O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Alagoas está com inscrições abertas para o novo exame de seleção até o próximo dia 8 de novembro. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico cgepro.educação.al.gov.br barra seleção. De acordo com o edital, o processo contempla a admissão de estudantes para as unidades da capital e também do Agreste. Ao todo, são 294 vagas disponíveis, todas para o sexto ano do ensino fundamental. São 189 para Maceió e 105 vagas para Arapiraca. As vagas são para estudantes que tenham concluído o quinto ano do ensino fundamental, no ano letivo de 2023. As provas estão marcadas para o dia 17 de dezembro em Maceió e em Arapiraca. Os candidatos responderão a 40 questões objetivas, sendo 20 de língua portuguesa e 20 de matemática. Aplausos Legenda Adriana Zanotto